Ele pardinho! E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Chora a viola, Alassio! Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer o amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes Horas distantes vividas Longas estradas Longas estradas Que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado E viva a Tchão Carreira e Partim